Olá galera, estamos aqui com mais um vídeo que o vídeo de hoje é especial do canal, bora logo assistir esse vídeo porque esse vídeo tá ó Bom galera o vídeo de hoje é especial do canal, bom eu queria agradecer a vocês pelos 700 inscritos e agradecer pelos 10 mil de visualização Eu queria agradecer muito vocês porque se não fosse vocês eu não estaria até hoje aqui Bom eu queria pedir desculpa também a vocês por um motivo que eu não estava passando vídeo Por falta de conteúdo e também por não ter muito tempo pra gravar porque sabe né a escola é complicado Muito tempo de prova, então a gente vai adorando agora vai ter muita oportunidade pra vocês assistirem os vídeos Então também estou com muitas ideias, além disso tudo eu queria falar pra vocês que a partir desse mês e agora no outro mês Teremos uma série que é o Que Eu Chico no Manga, então não perca que vai ser top A partir da semana que vem acontecerá o primeiro episódio Então não deixe de assistir até o próximo vídeo galera, esse aqui é um vídeo curto que eu estou fazendo pra vocês Quando eu estava passando o vídeo e também porque eu não estava E vem agradecer também vocês né Galera antes de eu e eu, eu vim aqui pra gravar com vocês Se inscrevam no meu canal, deixem o like E não percam a série porque vai ser a top E quem quiser participar da série, com meus amigos assim Coligados A gente coloca na série e vamos ver o que vai dar Até o próximo vídeo galera Até Novo sucesso do Paizinho Tchau Que tal, que tal, que tal, que tal, que tal?